Gente, olha essa escova de silicone da Cadillac Ela é ótima para tirar pelo Eu já tinha começado a fazer um pedaço do carro Mas eu resolvi filmar para mostrar para vocês A dona desse carro tem dois Golden Então o carro tem muito pelo E eu vou mostrar para vocês como é fácil e prático tirar pelo de carro Usando essa escova de silicone da Cadillac Quer ver? Olha que legal Como você consegue puxar todo o pelo Sem fazer força, sem nada Só usando a escova de silicone da Cadillac Olha que legal que ficou Você está vendo?